A vida de youtuber não tá fácil, eu nunca lembro de gravar deitado, só gravo em pé. Tô pensando em mudar pra Tik Toker. Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da nossa rotina de trabalho mesmo, um pouquinho dos bastidores. Essa daqui foi da semana onde nós fizemos a entrega das novas camisetas dos alunos e também umas lembrancinhas de final de ano e tudo mais, mensagem. Aqui a gente estava decidindo qual seria a melhor mensagem pra deixar pra eles, né? De agradecimento, como que a gente iria conseguir transferir da melhor forma todo o carinho que a gente tem pelos alunos, sabe? Peguei um papelzinho pra fazer um rascunho, né? Mostrar mais ou menos o layout pro Lucas pra escrever. A gente foi colocando nossas ideias ali juntos, né? E é uma parte bem bacana, é uma parte que eu gosto bastante. Na verdade, eu acho que é uma das minhas partes preferidas, planejar, planejar tudo. Música 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 Analisando a letra do querido Pela cara vocês já podem perceber o que aconteceu E confere E desembala E embala E desembala E confere E escreve Embala E confere de novo E escreve de novo Esse dia estava muito calor Aí por isso dessas roupinhas horrorosas No vídeo Porque não estava tendo condição Camisetas todas embaladas Foram muitas camisetas Muitas sacolinhas E a gente fica muito grato de ver O crescimento do nosso trabalho Aí no domingo nós tivemos Nosso último treino No final de semana Em equipe Fizemos a entrega das camisetas Por isso está todo mundo bonitinho Uniformizadinho E eu finalizo aqui Com a minha Corridinha com as minhas parceiras Música Música